Fala pra ela Fala pra ela Que pede pra ficar comigo E você não conta Você não conta Aí você não conta Fala pra ela Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditarem Que é de dó E ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato Nem sabe como estava do meu lado Que a gente foi matar ontem E você não conta Você não conta E que você pagou a conta E você não conta Você não conta Ainda chora escondido E você não conta Você não conta Que pede pra voltar comigo E você não conta Você não conta Aí você não conta Aí você não conta Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição E pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As autografias Jogue fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu falo a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As autografias Jogue fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Leve nossa mala Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Meu coração Do meu coração Do meu coração Amor da minha vida Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor é essa saudade Que você deixou Vim me procurando Quem ficou E nem o tempo Me ajudou a te esquecer Toda noite Eu viajo nos meus sonhos Te procurar Do meu peito Marcos coração Pedindo Pra você Voltar Pra você Voltar Pra você Voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Eu vou ter paciência Se acha que eu não sei O que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir Eu já fiquei sabendo Eu fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja Com delicadeza Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Tudo que eu preciso é saber Como faz com ela Como faz com ela Amor da minha vida Amor da minha vida Ando sofrendo Ando sofrendo calado Ando sofrendo calado Eu me sinto Eu me sinto um rei de sangue azul Colo agora No princípio foi apenas fantasias De uma noite de verão Esses dias em que a gente sai na rua Procurando distração Esses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O coração na pele e a música no ar Os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonito E chamou minha atenção O teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tendem a acontecer E a mágica do amor aconteceu Quando eu olhei em você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Te vi com você Com você Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor A CIDADE NO BRASIL